O governo Zé Francisco, através da Secretaria Municipal de Saúde, reabriu nesta quarta-feira, 6 de janeiro, um consultório no HGM. A antiga sala servia como depósito de limpeza. O diretor clínico, Emílio Júnior, explicou sobre a intervenção realizada no HGM, reforçando que apenas um consultório não era suficiente para atender a população. Essa é uma pequena mudança de tudo que ainda está por vir. Ainda teremos outras grandes mudanças no pronto-socorro e em todo o hospital, porque a prioridade do nosso governo é saúde, saúde de codoense para codoense. Vai facilitar bastante o nosso trabalho e também deixar até a rotina menos pesada para a gente atender melhor os pacientes. O secretário de Saúde, Mário Braga, destacou a importância da reativação do serviço. Olha, a gente abre uma fronteira de atendimento, expande, né? Porque o que tinha ocorrido? Os médicos estavam atendendo aqui no PS do HGM, no único consultório. Isso, consequentemente, trazia um constrangimento para o médico e também um constrangimento para a população. E agora nós temos o quê? Os dois consultórios funcionando com o atendimento dos dois médicos simultaneamente. A importância disso é que a população agora não se acumula na porta. Então os atendimentos são feitos à livre demanda, continuamente. E isso, obviamente, claro, em caráter emergencial, já traz um conforto para a população que antigamente, anteriormente, nós não tínhamos. Legenda Adriana Zanotto